Adoro começar o programa com muita música, com muita energia, seja muito mais que bem-vindo. Bem-vindo ao nosso Você Bonita, chegando ao vivo a partir das 9 horas da manhã aqui na TV Gazeta. Você sabe que esse é o nosso encontro marcado, né? Que é sempre um prazer receber a sua visitinha no nosso site, receber a sua energia positiva do outro lado da telinha. É sempre muito gostoso. É uma troca que eu acho super positiva pra mim, pra minha equipe e pra você aí de casa. Porque a gente chega todos os dias com astral mesmo, pra levar o melhor pra você. O melhor em informação, o melhor em conteúdo e o melhor em entretenimento. Por que não? A vida tem que ser divertida também, a gente tem que rir, a gente tem que soltar aí um pouco, deixar aquele lado tão sério em alguns momentos pra trás, né? Então se você é uma pessoa muito séria, de vez em quando dá uma risada do nada, assim, você vai ver como é bom. Você se liberta, isso é muito gostoso. Por isso, Você Bonita começa com o pé direito e o programa hoje delicioso. Sabe por quê? A gente vai ter no segundo bloco, já vou mostrar pra vocês. Recebemos alguns e-mails, um e-mail super bacana de uma fã aqui do programa e ela diz que o cabelo dela é curtinho e que ela sempre tem uma dificuldade em fazer penteados diferentes com cabelo curto. Então hoje, meninas, vocês que cortaram o cabelo e que estão meio sem criatividade pra mudar um pouco o penteado pra uma festa ou mesmo pra um almoço agora, dia dos pais, domingo, quem sabe pode ser um penteado, pode ficar bem pra você. Então no segundo bloco a gente vai mostrar tudo com o Cacá, que já chegou. Nossa modelo já tá aqui, sejam bem-vindos. Vão se preparando. Cabelo curtinho, hein? B, a gente tem dois cabelos pra mostrar, um que tá lisinho e um outro, que pra quem tiver cabelo enrolado, pode também, né, prender, fazer aí as novidades. O Cacá vai contar tudo, vocês sabem que ele é super criativo e que a gente sempre preza isso aqui no Você Bonita. No segundo bloco também tem mais uma surpresa, mas eu não vou contar agora, te deixar aí esperando. Uma surpresa muito legal, eu aprontei uma, vocês vão ver. Eu aprontei uma ótima, uma ótima, vocês vão ver no segundo bloco. E claro, a gente vai começar o programa falando de um assunto que merece toda a atenção. Quando a gente vai falar de alimentação, alimentação saudável mesmo, uma alimentação que não tá muito balanceada. Além de causar alguns problemas pra nossa saúde, se a gente for perceber mesmo, a gente também causa problemas à nossa pele. Sabia que quando você não faz uma alimentação correta, ideal pra pele, você acaba deixando a pele mais velha, deixando a pele não tão bonita, deixando a pele esquecida. E aí não é legal, pra recuperar depois dá um trabalhão. Então, pra conhecer os alimentos que fazem bem a pele, a gente vai conversar mais uma vez com a dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, doutora Suzy Rabelo. Seja bem-vinda. Oi, Carol. Estava com saudade. Também estava, Carol. Ah, que bom que você voltou. Passa rápido o tempo, né? Passa, Carol. Você veio logo no comecinho do Você Bonita, a gente já vai fazer um ano daqui a pouco. Poxa, já faz tempo. Muito bom, né? Parabéns pra você. Obrigada, obrigada. E eu também agradeço sempre aos médicos, aos nossos convidados que vêm pra deixar as nossas informações sempre redondinhas. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Olha, essa amenda tá uma coisa espetacular, linda, eu pelo menos gosto de tudo que tem aqui, mas é engraçado como a alimentação, ela interfere em absolutamente tudo na nossa vida, na nossa disposição, no nosso organismo, no nosso corpo e na nossa pele. É isso mesmo? É isso mesmo. Na realidade, Carol, eu gostaria de deixar muito claro pra todo mundo que tá assistindo que o importante é a gente comer de todos os tipos de alimentos que estão disponíveis. É importante que a gente tenha saúde pro nosso corpo todo. É importante que a gente garanta um aporte nutricional de todos os tipos de alimentos. Então a gente precisa comer carboidrato, que é o que tá representado, por exemplo, no pão. Ok. Coisas que vêm das proteínas, que a gente representou aqui só no leite. Eu não pedi pra trazer carne por motivos que podem se tornar aqui desagradável, o odor, alguma coisa assim. Nesse horário, né? Então, ok. Muito bem. Alimentos que contenham os óleos, aqui representados pelos azeites, né? Tá. São óleos de boa qualidade, né? E as vitaminas que estão presentes. Muitas delas nas coisas de origem animal e nas coisas de origem vegetal. A gente vai conversar a respeito das coisas de origem animal como fonte de vitamina, porque tem pacientes que fazem dietas muito restritivas... E eliminam essa fonte animal. E eliminam a fonte animal. Isso não é bom? Não é bom. Pelo menos algum derivado de fonte animal a gente tem que ter, porque, por exemplo, vitamina B12. A gente só tem vitamina B12 nas fontes animais. Não existe nenhuma fonte vegetal que supra a vitamina B12. E aí a gente pode ter distúrbios na pele. E eu quero deixar muito claro que não basta você ter uma dieta saudável pra ter saúde na pele. Às vezes o paciente, ele acredita, por exemplo, que se ele tiver uma dieta saudável, ele não vai ter acne. E não tem nada a ver. Se ele tem uma carga genética pra ter acne, ele vai ter acne. Tá. Então a alimentação, neste caso, ela pode ajudar pra deixar a pele mais bonita, se for balanceada, mas não garante... Não garante. ...que você não vai ter acne. É fundamental que você tenha uma dieta saudável, porque dieta saudável é imprescindível pra uma pele saudável. Tá. Mas se você tem uma carga genética pra ter alguma doença de pele, você vai ter a doença de pele e você vai precisar tratar com dermatologista. Perfeito. Se você tiver a doença de pele e não tiver uma doença saudável, você vai ter ainda um outro problema de pele. Entendi. Você vai agravar mais ainda o seu problema de pele. Que já é genético, não comendo bem. Você vai ter outro distúrbio. Entendi. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela está fazendo uma dieta muito restritiva de origem animal. Ela está desenvolvendo alteração nos lábios, ela está desenvolvendo fissura ao redor dos lábios, ela está desenvolvendo alteração nas unhas, alteração nos cabelos. Então, na realidade, você passa a perceber que o indivíduo tem alguma deficiência quando o paciente restringe demais a dieta. Porque o paciente comendo de tudo, você vê um indivíduo saudável na sua frente. Às vezes com uma doença de pele, às vezes ele está ali com a sua acne, etc. Mas é quando o indivíduo se priva, é que você nota que tem ali um distúrbio alimentar. E hoje, muitas pessoas, infelizmente, têm mantido uma dieta restrita achando que isso vai ser bom para a saúde. A gente já falou várias vezes aqui, a gente falou uma vez, aliás, da dieta da proteína. Que a Kate Middleton fez, emagreceu muitos quilos, aí todo mundo, oba, vou fazer a dieta da proteína. Só que, naquele momento, quando a nutricionista esteve ao programa, ela explicou, olha, isso a longo prazo é muito complicado ficar sem o carboidrato. Então, no caso da pele, ficar sem o carboidrato, para quem tirou o carboidrato, que eu não concordo, não acho legal, o que acontece? Você vai ter a ausência de uma série de vitaminas. Tem vitaminas que você tem ali no carboidrato. Algumas vitaminas, por exemplo, estão ali e não estão nos derivados do leite, nos derivados animais. Então, a gente pode sentir a pele até mais áspera, por exemplo. Por exemplo, pode. Você pode ter algumas... Ao longo prazo, você, às vezes, começa a desenvolver certas dermatoses que são inespecíficas. Você, às vezes, vai ter um ressecamento de pele. Uma coisa inespecífica da carência de certas vitaminas, né? Que estão ali nas fibras do pão. Entendi. E que você não está se alimentando delas. E, às vezes, você chega com um quadro absolutamente inespecífico, uma descalmação, uma alteração meio frustra. Uma alteração que você não consegue determinar exatamente. Às vezes, é você pesquisando a dieta do indivíduo, você percebendo que ele está fazendo uma dieta restritiva, que você nota que tem algo de errado. Entendi. Então, é uma dieta desbalanceada. Então, às vezes, está faltando uma vitamina E. Por exemplo, a vitamina E, ela está presente em grãos, nos cereais. Vitamina E, você não vai... Encontrar. Perdão. A vitamina E, você... A vitamina do... Ela é uma vitamina lipossolúvel. Ela você vai encontrar nos derivados do leite. Mas tem outras vitaminas do complexo B, por exemplo, que você não vai encontrar... Que só tem em carboidratos. Carboidrato. Arroz, o arroz integral, o pão integral, as massas. Exatamente. Algumas vitaminas do complexo B só estão em origem animal. Outras estão nos cereais. Então, você precisa ter uma dieta equilibrada para você ter de tudo no que você está comendo. E quando a gente... Tem muita gente que diz, ai, eu não gosto dos legumes. Ai, não, brócolis. Hum, vegetal. Os vegetais. E aí? Aí você... Outras tantas verduras, outras tantas coisas você não vai ter. Pode até mudar de cor, não pode? Pode, pode sim. Porque eu acho que a cor da pele, a coloração é que... Você... É garantida pelos alimentos ou não? Não. Na realidade, você tem alterações de cor, às vezes, por excessos. Tá. Então, por exemplo, vitamina A. Quando a gente... Vitamina A você tem no leite, ela pronta. Mas você tem derivados da vitamina A que estão, por exemplo, numa mão, na cenoura. Então, quando você come cenoura, você está comendo um beta-caroteno que dentro do seu corpo vai ser convertido na vitamina A. Entendi. Quando você come muita cenoura, você pode ficar com as palmas e as plantas dos pés amarelados. Isso ainda não ama intoxicação. Isso ainda está dentro do normal, mas tem muitas pessoas que comem muito mamão, muita cenoura, que podem ficar com excesso de vitamina e ficar com as mostras dos pés pigmentados. É só por excesso de vitamina A em níveis não tóxicos, tá? Porque existem vitaminas que quando a gente ingere demais, a gente pode ficar até intoxicado, tá bom? Interessante. Essas são algumas. Tudo com o limite. Tudo com o limite. Tudo com o limite. Agora, por exemplo, se você faz uma dieta restritiva, como eu falei daquela vitamina B, que só tem coisas derivadas de leite, de carne, de coisas de origem animal, você pode desenvolver distúrbios de pigmentação que são vistos na pele toda. Você pode ficar com a pigmentação aumentada. Nossa. E é uma vitamina que está associada com o cabelo branco precoce. É a única que está associada a isso. Então, a pele pode ficar manchada de escuro e o cabelo pode ficar de modo precoce embranquecido. Ah, então... Ah, isso é importante, porque eu tenho amigas jovens que já têm uma raiz branca. E a mãe de uma amiga minha também teve o cabelo branco muito jovem. Isso pode ser genético. Aham. O quadro de vitamina B12 faltante no organismo, para chegar nesses níveis, tem que ser assim, dietas restritivas, como daqueles pacientes que são veganos, aqueles que não comem nada, não comem um queijo, leite, ovos, que eles são restritivos, que eles não comem nada de origem animal. Normalmente são pacientes que estão até com distúrbio em língua. Eles não têm só alteração na pele, cabelo, unha. Entendi. Eles passam a ter distúrbios sérios em sistema nervoso central. Olha, para você ter uma deficiência dessa, você não vai ter só na pele isolado ou cabelo isolado. Entendi. Por isso que quando você diz assim, olha, você não vai ver um distúrbio só na pele ou na unha. Para você ter um distúrbio alimentar, tem que ser uma coisa muito séria. O paciente, ele tem que estar numa restrição alimentar brutal mesmo. E quando não é genético, esse cabelo branco precoce, é falta de vitamina? B12. B12. Isso você vai ver normalmente nesse paciente que faz uma dieta muito restritiva ou num paciente, por exemplo, que passou por cirurgia do estômago, bariátrica, que não tem mais a área de absorção da B12 e não faz reposição da vitamina B12 que deveria repor. Tá. Tá? Então, quer dizer, é raro você ver o paciente chegar nesse nível. Mas pode acontecer. Mas pode. Um paciente com uma dieta muito restritiva, pode. Entendi. Alteração de cabelos e unhas. Podem acontecer, por exemplo, se o paciente tem um distúrbio, onde ele perde selênio no organismo, que é um micronutriente que a gente precisa e, por exemplo, está encontrado no pepino, no brócoli. Tem vários alimentos que a gente ingere. É difícil existir, mas pode existir. Vitamina C, que a gente precisa para o nosso colágeno. Ele está presente na laranja, no leite não fervido. Se você ferver o leite, ele vai embora. Agora... Vitamina C, ela quebra com muita facilidade. Olha... Ela está presente no tomate. Ela se degrada muito. Você vai fazer o molho de tomate. Você ferveu o tomate e acabou a vitamina C dali. Não sabia. Ela se degrada muito facilmente. Então, a gente consegue os outros benefícios do tomate. Mas, nesse caso... Então, um suco de tomate é ótimo. Na hora. Na hora. Depois de um tempo, na presença da luz, ele vai embora. Você faz um suco de laranja, um suco de limão. Na hora em que você faz, ele está cheio de vitamina C. Depois vai embora. E para a pele em si, os cremes de vitamina C, eles conseguem uma porcentagem maior de vitamina C. Entregue à pele do que a vitamina C que você ingere pela boca. Que bacana. Então, assim, os sucos industrializados têm bem menos vitamina C do que fazem na hora. Eles até têm. Porque eles têm uma proteção que impede que a luz atinja. Só que depois que você abriu, rompeu o lacre, se se expuser a luz, você tirou, colocou no copo. Não ingeriu logo em seguida, você vai perder. Entendi. Tá ok? Então, dieta saudável é importante, mas não se esqueça. Você também pode ter distúrbios se você tiver uma tendência genética ou uma doença que apareça ali. Então, é importante o dermatologista cumprindo o papel dele para ajudar a voltar à normalidade. Sem dúvida, sempre. Dermatologista, eu acho que a gente tem que ter desde sempre. Desde pequeno até o fim da vida. Porque a pele muda com o tempo. Enfim, a gente tem o processo de envelhecimento que é natural e lindo. É muito lindo envelhecer. Eu acho fantástico. Faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Mas quando a gente tem um cuidado ainda maior, a gente envelhece com mais saúde. Exatamente. Envelhece com mais qualidade, né? Exato. E importante essa pauta dos alimentos, porque como você citou, quem já tiver aí alguma carga genética e possa desenvolver alguma doença de pele, os alimentos podem interferir, se não forem corretos, para piorar tudo isso. Mas tem muita gente que pode estar sofrendo algum distúrbio só por causa da alimentação. Pode. Então, eu acho que o pessoal de casa se identificou bastante. Espero que todo mundo tenha gostado. Eu adorei. Impressionante como a gente vai conhecendo muito, né? Do leite, eu não podia nem imaginar que se fervesse, perdia toda a vitamina C. Perde. Muito obrigada, doutora Suzy. Sempre um prazer recebê-la. Essas explicações são ótimas. Uma delícia ouvir suas explicações. E eu vou passar para vocês o contato da doutora Suzy, para quem quiser conhecer mais sobre a dermatologia, outros assuntos. Ele é lá do Hospital Bandeirantes. Então, o site é o www.hospitalbandeirantes.com.br. E para contactá-la pelo telefone, basta ligar 011-3345-2000. 011-3345-2000. Obrigada. Muito, muito, muito bom. Eu estou saindo de férias amanhã, mas na volta eu te espero. Tá jóia. Você volta, né? Foi um prazer. Tá bom. Obrigada. Por nada. Beijo. Gente, que delícia aprender sobre os alimentos. Eles são a fonte que a gente tem com maior riqueza na nossa vida, né? E é como eu sempre lembro, essa parte do supermercado, os legumes, das frutas, mesmo de um pãozinho integral, é ainda uma parte bem barata do supermercado. Então, a gente tem que aproveitar, viu? Às vezes a gente gasta muito, né? Como se o mercado tá caro, tá mesmo. Aproveito pra fazer uma reclamação, mas tá caro demais. Cada vez que a gente vai no supermercado, é uma facada. É, é terrível. Só que então vamos aproveitar a parte mais barata? Essa parte da feirinha ainda é a parte mais barata e faz bem pra nossa saúde. Então vale a pena. Vamos pra um rápido intervalo? Em dois minutinhos a gente tá de volta com uma surpresinha pra vocês e ainda penteados pra quem tem o cabelo curtinho. Vai arrasar, né? Não sai daí. Tchau. 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 Tchau, tchau.